Eu vou mencionar apenas o rock, porque esse festival nos proporciona a oportunidade também de perceber. Hoje eu cantei uma canção de Freddie Mercury, do Queen, e eles estavam no primeiro Rock in Rio como uma banda de rock. Então, eu acho que o Rock in Rio nos dá a oportunidade de entender que música vale a pena, sempre. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, eu só sei cantar, all the single ladies, um beijo pra vocês.